As marcas da violência estão na cama e no colchão, onde os jovens de 19 e 25 anos foram surpreendidos pelo agressor. Eles levaram várias facadas do irmão, que passou 10 meses preso por tráfico de drogas e usava uma tornozeleira eletrônica desde agosto do ano passado. Seu Antônio e Dona Enísia acordaram com os gritos da filha. Só chegou e me fio a faca. Muitas vezes? Umas três vezes. Agora, por que ele pegou os dois, hein? Não sei. Eles tinham brigado? Não, nem a gente discute em guarda de briga, não. Depois de esfaquear os dois irmãos, o rapaz que estava transtornado pelo uso de drogas, desceu esta rua correndo. Ele pulou o muro desta casa tentando fugir, mas deu de cara com o morador. Os dois entraram em luta corporal e o vizinho acabou ferido na mão. Em contrapartida, ele atingiu o agressor com uma pasada no rosto. O jovem foi dominado pelo filho do morador. Pedro Fernandes de Souza teve ferimentos no rosto. Ele foi socorrido pela polícia militar e depois levado para a delegacia. Segundo os militares, o rapaz usou vários tipos de drogas e arrancou a tornozeleira antes do ataque de fúria. Ele vende drogas. Ele fez uso de maconha, fez uso de cocaína e depois ele comeu mais ou menos nove pedras de crack. Aí ele queria suicidar e foi para casa. Chegou lá, ele pegou a faca, cortou a tornozeleira eletrônica que ele já era monitorado. Ele assumiu o tráfico. Diz ele que a mãe estava passando por muita dificuldade. Aí ele resolveu fazer isso. Vocês repararam a situação do local? Muito triste, né? Aline Fernandes de Souza e João Fernandes Rodrigues continuam internados no hospital Risoleta Neves. Eles não correm risco de vida. Já o vizinho foi medicado e liberado. Então, eu vou fazer isso. 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 Obrigado.